Muitos vão ficar aqui chorando Por não quererem Jesus Cristo aceitar Todo dia ouve a voz do Evangelho A palavra de Deus vai blasfemar E no monte carins estremecem Mondas do mal se abalar Jesus Cristo rodeado de seus anjos Sua querida igreja vem buscar Neste dia vai haver grande lamento O choro da grande multidão Todos que não quiserem Jesus Cristo Vão chorar sem achar consolação Meu amigo aceita hoje Jesus Cristo Não rejeite tão grande salvação Se deixar a bagagem do pecado Ias morar no céu de esplendor É um dia de alegria para os crentes Para os quais suportaram sua cruz Vão passar mil anos lá nas rodas Satisfeito na presença de Jesus Amém 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 Amém